Muito obrigada Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos os Srs. Deputados. Saúdo o Sr. Presidente da ERS, Sr. Júnior Vítor Santos, bem assim como as pessoas que os acompanham. Gostaria de, em primeiro lugar, deixar aqui expressa um pensamento em relação a esta audição. Eu não estou segura de que esta audição efetivamente seja uma audição vantajosa para além do conhecimento que nos trouxe, como agora da apresentação que fez, em relação à preocupação, à concreta preocupação que temos. E isto porque nós estamos perante uma situação que depende dos decisores políticos desde logo. E por isso eu também me excuso aqui de fazer qualquer observação de teor político, uma vez que os Srs. têm outra função. E então não quero, de forma alguma, causar-lhes qualquer embaraço que seja. Nesse sentido, e até porque aquilo que foram as declarações de ontem, por parte da responsável política da área do ambiente espanhola, só vieram introduzir preocupações desde logo nos membros desta comissão. Não pode ser de outra maneira e terá que ser uma aclaração e um pedido de posição junto dos membros do governo português. Foram aqui, portanto, o Sr. Engenheiro Vitor Santos fez aqui várias explicações sobre a forma como o mercado se desenvolve, mas também fica muito claro dessa própria explicação que não é possível à vista prescindir da aquisição da energia proveniente da produção nuclear. Não é. Neste contexto, eu faria perguntas mais frias e que têm a ver com o seguinte. A EDP é ou não é acionista da Central Nuclear de Almaraz? Nesse caso, se sim, como suspeito, se sim, quais são os compromissos que têm em relação à defesa dos interesses e da segurança do próprio país? Porque, associada a uma posição no capital da empresa, deve estar seguramente um conjunto de compromissos vastos. Aqui há também, na minha opinião, um conflito, claro, no espaço da operação. Mas não me parece também que Portugal tenha sequer possibilidade de vir a fazer, dividir esse peso nessa área a seu favor. Não tem. Temos que perceber, face àquilo que é o peso de um país e do outro, no mercado ibérico, não tem. E a pergunta que lhe coloco, é uma pergunta com duas alíneas, tem a ver com o seguinte. Prolongar a vida da Central Nuclear de Almaraz é, efetivamente, um crescer de risco para a segurança das pessoas, não só em Espanha, mas também em Portugal. Isto é um problema que não se coloca unicamente em Almaraz. Nós percebemos pela Europa fora que há, a exemplo do que acontece agora em Portugal, uma movimentação constante de outros países pela proximidade de centrais que prolongaram a sua vida útil, muito para além daquela que Almaraz tem. E, por outro lado ainda, uma questão que não é de menor importância e que tem a ver com a desativação da Central. Percebe-se que os custos da desativação da Central são brutais, que se poderão arrastar por dezenas de anos, e não percebemos muito bem, para não assumir que sim, não se percebe muito bem se o que há aqui no meio disto é uma tentativa de continuar a ganhar dinheiro de uma forma clara, já com todos os custos amortizados, amortizados, portanto, ter resultados altamente positivos, pondo de lado e remetendo para um calendário que se desconhece a questão dos custos, da desativação e da remoção dos resíduos que terão um valor de grande monta. E eram estas as questões que gostaríamos de vos colocar. Muito obrigada. Muito obrigado.